As fotinho que eu te mandei... Tu não recebeu as fotinho que eu te mandei aí? Era essas daí, não era não? Não, hein? Não, era... Não, você mostrou as do Instagram, não foi? Ah, não, você mostrou as... Ah, não, você mostrou as exclusivas, né? Tá maluco, tá maluco, já? Falou! Eu não tô bem. Oi, a gente precisa... A geladeira tem uns brisadeiros aí? Tem, vamos providenciar, providencio. Eu não tenho Streetwise. Eu chego num lugar e eu sei... Chegou lá, tipo assim, ó... Como é que vocês chegaram no meio do nada? Vocês já sabem. Eu não tenho esses amigos. Eu, por exemplo, o meu Streetwise ia ser o maconheiro da fora da sauna. Em todos os lugares, eu mostrei até print mode, né? Chegamos na cidade do México. Fala, Cauizão, tá na cidade do México? Quer fumar um? Todos, 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 todos os lugares. A geolocalização dele já... A galera já vê isso numa oportunidade de socialização, que eu acho incrível. Na França, na Islândia. Em qualquer lugar que eu estou, vai ter um brasileiro falando... Ô, Cauizão, chegou aqui? Quiser dar um rolê e fuma um? Cara, na moral, acho que eu já falei isso aqui. A primeira vez que eu estimentei. E eu passei uma vida toda, nem bebia, nem porra nenhuma e tal. Aliás, eu fiquei com fumo de cachaceiro, porque quando eu comecei a beber... Mas assim, na moral, depois do THC, tipo assim, quase não bebe. Porque o álcool é realmente tóxico. É, serve até como perspectiva. É. Você experimentar uma parada e você fala... Nossa, então pode ser bacana sem pagar um preço tão caro? Sem preço, exato, porque eu acordava no dia seguinte zerado. É? Você fala, caralho. Mas assim, galera, tem idade pra isso. E não é 18, hein? É, porque até os 20 e pouco você tem massa cerebral sendo formada. Isso, pode prejudicar. De verdade, não é uma parada assim... Ih, a sua moleira ainda não tá boa, não. Mas é papo. Não, de verdade. É um dia uns 25, assim. Ah, exato. Tem que mudar o logo do Jovem Nerd. É assim, né? Agora tem que... Tem que ser assim, ó. Os dedinhos separados e a gente joga no panza. Mentira. Mas assim, na verdade, é a primeira vez que... Porque tem todo esse estigma social, né, Volta? Café é uma droga e não tem estigma social nenhum, né? Exatamente. E eu falei assim... Era isso? É isso, velho. Todo esse barulho. Caralho, brother. Mas enfim, tem idade mínima. Tem, tem, tem. E tem que ser responsável. E eu diria que com a abordagem correta... Não correta, porque isso é meio subjetivo. Mas com a abordagem responsável, todo o tóxico é meio assim, sabe? As pessoas ficam tipo... Ah, é isso? Porra, velho, é isso. É, mas... Tem uns programas do DL Show que eu nem fumei, a galera acha que eu tava chapado já, já teve, já, imagina... Não posso falar nada filosófico, a galera já fala... Caralho! É, a gente comentou aqui já no chat. Ah, claro. O episódio... A galera sabe, a galera nem repara comigo. Viu o momento presente. É verdade, a galera nem repara. Eles não sabem se eu dei uma bongada antes de vir ou não. Tá ligado? Eles não fazem a menor ideia. É, 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 é.